Os olhos tristes da fita rodando no gravador Uma moça fazendo roupa com a linha do Equador E a guarda santa dizendo O que é que eu tô fazendo? Tá em cima desse andor A grande ideia da proposta é essa valorização permanente Do ritmo brasileiro, do ritmo popular brasileiro Da música brasileira mais especificamente Porque é uma música universal São sons de cinza, não conto É quebrado o verso mudo Grito no hospital da gente Primeiro trabalhar com a Júlia e com essa turma toda é coração Primeiro que a gente é amigo pra caramba E todo mundo tem uma visão da música muito próxima De fazer a música com intensidade, de fazer com verdade Vim do rock'n'roll quando era moleque Mas me encontrei na música brasileira Samba, ritmos do Nordeste Gosto muito Então assim, pra mim é um prazer Bem tranquilo Descobre que a distância não é mais que um calmo É mais, é mais, é mais além Mais além Um show que traz um tema aí de música brasileira, né? Que na verdade é a nossa raiz aí Então é um show muito forte Um show de elementos diferentes Onde a gente busca fortalecer o baião Com outros elementos Enfim, tem samba, baião, shot A ideia do tom maior Porque na verdade é uma tonalidade, né? Todo músico entende por quê É uma tonalidade alegre E a música brasileira é festa Eu tenho certeza disso, assim Mesmo nos momentos mais introspectivos, assim É uma festa O ritmo é uma festa Então o Brasil é alegre sempre Tom maior sempre A sensação de termina tão clássica Ela é sempre frustrante Porque muita gente já fez E sempre já ficou tão bom E aí a gente quer fazer diferente Mas ao mesmo tempo a gente quer fazer certo Igual Cantar pra gente, assim Sem dúvida A coisa mais importante de todas Mais importante Até porque tem o que comer Tem o que respirar Isso não ia adiantar nada Se não tivesse música Se não tivesse cantar Cara, eu acho que sem música Pra mim não dava Eu sou formado em turismo E desistido das coisas Pra ser música A gente é um missionário A gente levar as músicas Às pessoas É tocar Qualquer pessoa De qualquer forma Se a pessoa tem uma Sentir alguma coisa Ela tá valendo É É É É É É É É É Mãe, obrigada. Mãe, obrigada. Mãe, obrigada.